Música Oi, meu nome é Geise, tenho 19 anos, sou atacante. Eu comecei a jogar com os meninos na beira da praia, daí surgiu uma oportunidade com a professora de educação física do colégio. Ela me levou para disputar os jogos escolares de futsal. E surgiu mais uma oportunidade para o campo, eu fui me destacando até chegar um dos dois. Eu acho que a Marta me inspirou bastante para eu continuar a correr atrás de meus sonhos. A minha expectativa é, lógico, é trazer o título para ir para o Mundial. A gente vem trabalhando muito para conquistar o nosso objetivo, manter o foco, conquistar o que a gente quer, sem pressão nenhuma. Música